E aí família, tudo verde? Bom gente, ontem eu deixei vocês um pouquinho assustados aí, né, no vídeo que eu fiz, mas eu tenho atualizações boas hoje, então é uma grande notícia, fiquem comigo até o final, belezinha? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, e você também pode acompanhar em tempo real ali o resultado do jogo que você quiser. Além de tudo isso, OneFootball também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês de graça, gente, não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? E já que você chegou até aqui, gente, por favor, deixa o like, é de graça, você não paga um real pra deixar o like, se inscrever aqui no canal também, você não paga nada, ativar o sino de notificação aí, só vai ajudar o canal a crescer mais e trazer informações do Palmeiras pra vocês, belezinha? Então vamos falar de coisa boa hoje, porque realmente ontem vocês ficaram assustados aí, né, no último vídeo que eu fiz, falando sobre o surto, com medo de que pudesse acontecer no Palmeiras novamente, por conta do jogador do Corinthians, inclusive eu falei lateral direita, esquerdo, gente, o vídeo ontem foi sem edição, então eu peço desculpa, o Piton, né, jogou infectado, né, ele já estava com o vírus e agora ele estava sentindo sintomas e a gente ficou preocupado, porque tipo, que nem o Gabriel, o Gabriel menino mesmo, treinou junto com o restante do elenco e a gente sabe como funciona, né, daqui pra ali pra esse negócio se espalhar. Mas a notícia top do momento é que todos foram testados negativos, gente, acabou de sair aí sendo oficial, então assim, eu acredito que até o dia do jogo vai acontecer um novo teste, eu acho, mas se não acontecer, no momento todos os jogadores do Palmeiras foram testados negativos, inclusive a boa e mais, a melhor notícia ainda é o Patrick de Paula, gente, que foi testado negativo também, então já vai estar junto com o elenco, né, o Patrick de Paula, que tinha sido afastado por conta de ter sido testado positivo e agora ele já volta pra reforçar esse elenco do Palmeiras e eu fiquei muito feliz com essa notícia e gostaria de atualizar vocês, é uma grande notícia pro torcedor do Palmeiras comemorar e, né, dar uma respirada e se sentir aliviado. Até então, sobre a parada do futebol, gente, até então, o jogo de domingo ainda, tá, até a última informação que eu tenho, a partida vai acontecer. Depois da partida, já não sei se vão parar mesmo com o futebol ou vão dar continuidade, mas fiquem tranquilos que eu vou atualizando vocês aqui sobre isso. Eu queria falar rapidinho sobre o Borré, porque ainda tá essa novela, muita gente perguntando, Cássia, as negociações pararam, o que tá acontecendo? Eu vi também, então, o Palmeiras tá tentando a negociação com o Vitor Cuesta, né, do Internacional, só que é mais uma negociação difícil, né, mas vamos falar dessa do Borré, que já virou novela e quando tiver mais atualizações sobre do Cuesta, eu trago pra vocês. Mas essa do Borré, o que acontece? O Palmeiras ofereceu pro Borré cerca de 80 milhões por 4 temporadas. Já o Toronto, né, ofereceu pra ele 85 milhões por 3 temporadas e o River continua aí tentando fazer a negociação com ele, né, pra que ele continue no River. Mas, segundo o staff do jogador, ele ainda espera alguma proposta da Europa, então a novela continua, continua sendo uma negociação difícil. A partir de segundo, o Palmeiras vai começar aí anunciar alguns reforços, então vamos ficar ligadinhos aqui, principalmente no canal que eu vou trazer pra vocês, mas a negociação com o Borré continua aí, é, essa novela, né, a gente pode falar que é novela porque nada no Palmeiras é rápido, ainda mais tendo outros times na briga pelo mesmo jogador, né, ainda mais tendo um jogador caro, um jogador que ainda está indeciso pra onde ele quer ir, né, consta a vontade dele de ficar no River, mas ele também tem vontade de ir pra Europa, então eu não sei se o Palmeiras tá aí, como provavelmente não está em primeira opção pra ele, né, apesar de eu achar um valor caro, né, por esse jogador, mas se eu fosse jogador eu já aceitaria de primeira, né, mas enfim, jogador ainda sempre quer mais. Eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei nesse vídeo, inclusive também do Borré, se vocês acham que o Palmeiras deva partir pra outro ou não, deva continuar negociando pra trazer esse jogador, e aí também se vocês ficaram felizes aí com essa notícia de que estão todos saudáveis aí pra pegar o Grêmio domingo, domingo tem jogo, tem react no canal, viu, gente, vou gravar tudinho aqui a reação do povo pra dar sorte aí pra gente vencer e levantar mais essa taça da Copa do Brasil. Qualquer atualização sobre a Copa do Brasil eu volto e gravo e anuncio aqui pra vocês e falo pra vocês. Belezinha? Não sai do vídeo sem deixar o like, por favor, gente, não vai cair tua mão nem seu dedo. Tamo junto, até o próximo vídeo e avante palestra!